Olá meus amores, tudo bem com vocês e meninas? E hoje vamos o que? A uma resenha de base, já comecei essa em plena hoje Mas a resenha de hoje tem direito a antes e depois com a aplicação do jeito que você sabe que eu sempre faço por aqui, né? Isso, e hoje vamos a resenar da Natural Look, tá bom? Essa minha é na tonalidade de chocolate, se o seu tom de pele se parece mais ou menos com o meu E você quiser saber o que eu acho sobre essa base aqui, é só você continuar assistindo esse vídeo Então gente, vamos começar a resenha da base Natural Look aqui da Ruby Rose Vamos começar a aplicação Como eu sempre faço aqui, vou aplicar de um lado só do rosto, depois eu aplico dos dois lados E no final eu venho dar minhas considerações sobre esse produtinho, ok? Então gente, base aplicada de um lado do rosto, e olha como vocês podem ver sim, a cobertura dela É uma cobertura pra mim de leve a média, é uma cobertura que eu prefiro, tá bom? E é o tipo de cobertura que eu gosto Essa base aqui, ela tem como você construir camadas e aumentar essa camada aí pra ficar mais uma cobertura maior, né? Eu particularmente gostei demais, essa minha aqui é a Chocolate 1 Vocês podem estar estranhando aí, aparentemente, pela câmera aqui, pelo visor, eu tô vendo que ela tá um pouco estourada Aí, mas isso é por conta da minha iluminação, que é uma iluminação toda branca, tá bom? Ela não tá nesse tom, ela pra mim ficou o meu tom certinho Olhem, ela tá o tom certinho, e sem falar que essa base, ela dá uma oxidada bem bacana E termina que ela fica justamente na minha cor perfeita, certinha, tá bom? E lembrando só pra sempre pessoas que perguntam, essa daqui é a Chocolate 1 Ela por si só é embalagem, já ganhou meu coração Ela tem esse pó holográfico, tá bom? Tem essa transparência aqui, que você consegue identificar a cor E aqui atrás eu tô falando todas as referências, formulação e etc Também tem pedindo que agite bem antes de usar Eu já tinha agitado antes de começar esse vídeo, tá bom? Quando comecei, corrigi minha sobrancelha, já tinha dado uma agitadinha bem bacana nela E aqui vem falando que vem 29ml, que é uma quantidade bacana de produto Essa base me custou R$19,90, a gente tá aqui na minha cidade, lá nas lojas colinas Foi a única loja que eu consegui encontrar essa base aqui pra comprar Porque nenhuma das lojas que estava revendendo esse produto Não estava trazendo ou não estava conseguindo comprar no site da Ruby Rose A tabela de chocolate Que no caso é só a chocolate 1, a chocolate 2, a 6 e a 9 Então ele só conseguia as beiges e as nudes, né? E eu tava louca pra testar essa base até que consegui encontrar Como vocês podem ver, o acabamento dela sim é um acabamento natural Ainda eu consigo ver aqui, eu vou dar um zoom aí da realidade pra vocês Ainda eu consigo ver minhas sardas, tá? Eu tenho umas sardas e umas manchinhas aqui e ainda vejo um pouquinho da minha olheira Então essa daqui é totalmente diferente da outra base da Ruby Rose Que só que ficou famosinha Que é uma base bem rebocão Agora eu vou aplicar aí do outro lado do rosto bem rapidinho E já volto, gente, aqui finalizada pra dar minhas considerações desse produtinho aí a vocês O que eu tenho a falar, minhas últimas considerações sobre esse produtinho aqui, gente Essa base, ela vale super a pena, tá bom? Ela como a outra base da Ruby Rose também, a mate comum, né? Ela é uma base muito boa, é uma base que eu super recomendo Tem até resenha da outra base aqui, tá bom? Eu gostei bastante dessa base Ela tem um toque seco, ela deixa um vício na pele Mesmo vocês salando com pó, mas vocês ainda conseguem ver Que aqui tá com uma camada de pó com iluminador, com blush Mas a gente sente que minha pele tá uma pele leve Não está aquela pele reboco E essa base vale super a pena Cada centavo que a gente paga nela Ela é uma base que contém 29ml, como eu falei pra vocês É uma base que rende bastante Ela é uma base com pouco produto Você espalha por todo o seu rosto E é, assim, o único ponto negativo que eu acho nesse produtinho aqui, gente É essa questão da tabela de cores Que são poucos tons pra pele negra Que a minha categoria de pele é pra pele negra Essa minha é a Chocolate 1, como eu falei pra vocês Aquela tem a tonalidade bem bonitinha, bem grande Que dá pra todo mundo enxergar Eu sei que a Chocolate 1, a Chocolate 2, a 6 e a 9 São pouquíssimos tons pra pele negra Eu acho que esse produto aqui é um produto de muita qualidade Que as negras retintas também merecem provar Merecem testar esse produto aqui Como todas nós A primeira coisa é adaptar ao meu tom de pele Se você tem um tom mais escuro do que o meu Eu já recomendo o Chocolate 2 E uma coisa que eu super recomendo É você chegar na loja e você testar Eu tanto testei a Chocolate 1 Como testei a Chocolate 2 também E as duas se encaixaram bastante no meu tom de pele Porque eu estou mal bronzinhadinha Mas eu pensei no que? No inverno que tá chegando aí Por isso eu escolhi a Chocolate 1 Que é a tonalidade mais clara Porque quando ela seca, ela oxida, tá bom? Ela dá um oxida muito Como a primeira base que eles fizeram A base matte Mas ela dá uma oxidada bastante Se adaptou perfeitamente ao meu tom de pele Então nas minhas considerações Esse produto aqui tá super aprovado, tá bom? As promessas da marca não são tantas em cima desse produto Minha pele é uma pele de normal a seca Mas pra seca de que pra normal Então eu não posso dizer a vocês Se ela realmente vai segurar a oleosidade Porque minha pele não é uma pele oleosa Mas o que eu percebi é que ela tem uma duração muito boa Eu já testei ela várias vezes Pra poder vir fazer essa resenha Pra vocês ver essa base dura em média Doze horas na minha pele E depois começar a só abrir Nesse localzinho aqui Que é o localzinho que eu mais produzo oleosidade É o lugar que eu fico suando É nesse lugarzinho aqui Foi o lugar em que ela começou a sair Mas bem pouquinho Mas levando em consideração a outras bases Que eu tenho aqui a duração dela É uma duração maravilhosa, gente Então foi essa As minhas considerações sobre esse produto Aqui é a Natural Look Gente, se eu conseguir encontrar Depois da Soft Matte Eu também trago aqui uma resenha pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece de deixar seu like aí pra mim Tá bom? E comentar aí embaixo o que você achou E também vou deixar a parte na Antake Do antes e do depois Pra vocês terem as suas conclusões Sobre questão de cobertura E de acabamento dessa base Tá bom? Já peço que se você não for inscrito aqui no canal Por favor, se inscreva e venha fazer parte do meu time de gatonas E se você não conheceu As outras resenhas de bases Que eu tenho por aqui Eu vou deixar lá na tela final desse vídeo também Aqui em cima nos cards E aqui na descrição desse vídeo Tá bom, meus amores? Espero que tenham gostado Mil beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau